Eu acho que eu devia ficar ali como diretora Eu também acho Eu quero sentar junto com você Aqui tem alguns sabores, ó Eu quero sentar junto com você Não é nem pra mim, né, ó Esse refrigerante aí Acho que já tá gravando, né? Fala, 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 família E isso aí com vocês, pessoal Hoje o desafio do feijãozinho mágico Tá aqui, tá comprado diretamente Da Universal Studios Desafio do feijãozinho mágico Kaline e com o Diogo aqui, tá? São as nossas cobaias de hoje Aqui tem mais de... Tem 20 sabores 10 são bons 10 são ruins Ruins tipo assim Vômito, grama E por aí vai minhoca Salsicha Então vocês que lutem, tá, gente? O tixo tá aqui Banhando fica pra lá Comentando pra mim Pra experimentar Esses refrigerantes Que eu não sei de onde que é Esse é do Japão Então você sei que é diferente Eu nunca tomei isso aqui E não vai aproveitar também Pra padecer as balas Que não vai comer aqui agora, né? Já abri, já abri Vem... Não pode nem olhar Não, não pode Não vai poder olhar Tá aqui Vim de sabor Não é possível Que eu vou pegar Algum sabor ruim, cara Sim, sim SMR Todos os cheiros são bons Vai começar com o bom Serenado Vai lá, vai lá, vai lá Nossa, Lenara Ela tem um microfone aqui, ó Já vem de fábrica, cara Abra a massa Vai, fecha os dois Eu fiz 18 anos Foi meu pai que saiu de casa Não fui ou não? Ele que veio do Japão O que é, Lenara? Deixa eu misturar mais isso aqui, Lenara Pegou um verde Vou saber Pegou um verde Não, é sabor que tem isso aqui Pega, Lenara, pra mamãe Pra mamãe Pra mamãe É bom É, é bom, gente Não ia me diga Não, você pode acimentar o verde Você tem que pegar um aleatório Você quer colocar, já? Putz, você não pode Fecha o olho Rafael Não, vai É bom, é bom É bom, é bom Olha, olha, olha Só, fecha o olho Vai, vai, vai Você escolhe o refrio, Ticho? Pega, pega, escuta Eu digo, come até pedra É bom, velho Vai chamar pra mim, Valir? Tem melo Yes A lei, ela sobrou, Valir A lei, ela quer agora Amarelo Amarelo É, tá, com certeza A lei, ela tem que ser É bom Que cagada, mano Cadê? Você vai fazer Sua banana Foi só amarelo Banana Olha isso Fechou Amarelo Amarelo Gosto de meleca Falou Não vai separar só as ruins Vai separar os 20 sabores É bom Tem outro que? Água doce Só eu Agora vai Não, não é Mas é ruim Eu falei nessa aí Vai Tem um monte de camiseira aí Então vai Gente, essas varinhas do repota Tudo Delícia, viu? Achei que era um negócio assim Que, sabe? De fechar um olho e abrir o outro Blueberry Vocês são muito cagados Anique, come isso aí Sabor de frutas cítricas Acho que é blueberry Naranja Não, não é ruim não Olha que beleza Toma, toma, toma O suco é bom O vermelho já foi? Não O que eu queria no vídeo? O vermelho Jogão, vai Mano, não é possível, cara Não deixa eu pegar a pimenta É bom também? Ó, o Niki pegou um bege Isso que é bom Bebe? Esse é o vermelho assim, amor Delícia Coletou de pedão É rapidinho Ai, você não tem gosto de salto Não, nunca Vou pegar o de pimenta Não tem gosto de bolo, não Você não tem gosto de bolo, não Você não tem gosto de bolo É bom? É bom, é o Diogo É eu, azul Ah, a gente tem o salto Bom, não é Só um bebidinho Quer passar com a Coca-Cola aí, gente? Vai Deve ser o pior Deve ser o pior Porque o sabão é bem forte Experimenta Eu já misturou Um monte de doce Não é boa Experimenta, né? Pera aí Gostosinho? Minhoca? Eu esqueci de minhoca Gostando do sabão? Eu tô fazendo até espuma na boca Ah, vai Vai na frente Não, amor Você comeu assim Eu peguei o outro Não Limão É de minhoca? É limão esse aqui Daí, ó Esse aqui que é o de minhoca? Não Esse aqui é o quê? Nossa É o ovo? É o ovo? Ah, eu peguei um pra caramba aqui Só isso aqui Você, você Não vou não Não, não Tá aqui, olha Eu não vou comer isso Bujoca, hein Não, não vou Vai Isso que é ruim pra caramba Vai Bonitona Vai Você me quebra, hein Diogo O Tito tá aqui Vai logo Você que me quebra, cara O bolso da boca Eu não lembro qual que eu peguei aqui Tá ruim, cara O bolso da boca Puta, Diogo Ele é ruim, velho Nossa, cara É o pior É o pior, 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 cara É mesmo? Tá zoando, não? Podia ter que fazer com metade Não, depois de ter Não, eu tô com... Eu tô com... Eu quero o verde Eu quero o verde Eu quero o verde Não, eu não senti sabor Nossa, cara Eu tô com gosto de ovo na boca, cara Pega outro doce Pega um docinho, Bobo Pega esse aqui, minha lancia Não, de banana 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 Saúde É a cereja Não, a Aline pegou laranja Laranja? O que é? Eu já comi ele já Eu também Mas não é pior que o do ovo Eu comi todos Mas não sei O ovo não comi Experimenta aqui Daí eu falo do que é Laranja? Eu comi o de algum podre Amelie, experimentamos todos os sabores Todos E o pior Sem sombra de dúvidas É o de ovo E não, ia engraçar Só tinha dois de ovo, né? Por isso Porque todo mundo ia comer Horrível, meu Horrível A Aline só experimentou o de vômito O mesmo podre? Tem Tem Lembra como que os caras conseguem Fazer o de ovo Eu acho que o sabão é o segundo Então Porque pra mim o pior foi o sabão Eu quase vomitei Horrível Quer mais um? Não? Menino, espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Foi o desafio das balinhas Do Harry Potter Dos feijãozinhos do Harry Potter Tá? Eu tô com o gosto de pimenta na boca ainda E eu tô com o gosto de ovo E vou ficar com esse gosto de ovo Acho que até amanhã, velho Próximo vídeo Vai, Matané Tum Pronto Eu tô com o gosto de pimenta na boca ainda Eu tô com o gosto de pimenta na boca ainda Eu tô com o gosto de pimenta na boca ainda Eu tô com o gosto de pimenta na boca ainda Eu tô com o gosto de pimenta na boca ainda Eu tô com o gosto de pimenta na boca ainda Eu tô com o gosto de pimenta na boca ainda Eu tô com o gosto de pimenta na boca ainda Eu tô com o gosto de pimenta na boca ainda Eu tô com o gosto de pimenta na boca ainda Eu tô com o gosto de pimenta na boca ainda Obrigado.